Fala pessoal beleza aqui é o Junior falando trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal e é pessoal tô com o nick aqui preparado já só tem que voltar ali agora que eu vi que a gente precisa de um kit de reparo ali para o nosso vangito tá vídeo de hoje né pessoal como eu tinha falado para vocês eu vou tá indo destruir do que o pestilento e quero destruir mais do que do que eu vou fazer um tá eu já tô com a ponto 50 já tô com granada já tô com coquetel molotov já tô com munição a mais ali para ponto 50 tá só que primeiro tem uma missão ali rapidinho os médicos ali que tem né aquele enclave médico lá a gente vai ali rapidinho ver isso fazer essa missão para eles e depois a gente vai lá destruir núcleo tá eu quero vir para cá para esse lado de cá destruir esses aqui ó tá a gente tem o posto avançado aqui assim para a gente tomar o negócio né mas beleza vamos lá ver isso aqui aqui primeiro rapidinho para combustível tá zeradinho ali combustível tá zerado ali né pessoal só abastecer aqui já ali provavelmente é só um gerador portátil que a gente tem que pegar da casa ali encontrar né e tá indo lá entregar para eles vamos lá rapidinho o inchado ali caído né vamos lá deixa pegar esse gerador entregado e fazer essa missão e vamos lá tentar destruir aí pelo menos dois núcleo pestilento né se por acaso eu me empolgar ali conseguir destruir mais e der para fazer isso a gente faz né opa passei já do local passei né ou não eu passei sim aqui atrás tinha uma horda vindo para cima ali já da gente né vou dobrar aqui aqui ó beleza vamos lá fazer isso aqui rapidinho o princípio é bem aqui na entrada é isso e finalizar esse bicho que logo ficar perdendo tempo ficar batendo 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 o que a gente já vasculhou é só um contêiner mesmo que a gente tem que chegar e pegar né morre feliz rolar o contêiner lá nessa casa nem chegou a vir tá os cômodos ali não estão vasculhados não vasculhados não entramos ainda né vamos aqui ó só a gente pegar nesse contêiner aqui beleza gerador portátil está levando para eles lá né eu não sei onde é que tá vamos só passar aqui logo beleza vai ter um zumbi pelo chão aí e onde é que tá esse infeliz que ali no chão ali ó já era morreu vamos lá pegar e vamos lá entregar né deu gerador portátil para pamela e lá entregar o gerador portátil para ela e lá fazer o que eu queria fazer nesse vídeo né que é destruir núcleo pestilento ver se eu consigo destruir dois ali com um bloqueador de odô só né acho que dá que tá um do lado do outro se a gente conseguir sem muitos problemas destruir e já partir para o outro já né sem perder tempo já tem umas infestações ali do lado também que a gente pode estar eliminando né vamos chegar aqui rapidinho depois partir lá para a nossa a nossa missão lá eu cheguei aqui e cadê a a pâmela aqui é a pâmela né já encontrou gerador portátil espero que isso ajude nós aviso quando a clínica estiver pronta dar um gerador portátil para eles lá negociar com enclave quem quer que eles tinham aqui mesmo comida e medicamento né mas por enquanto não eu não preciso de nada eu só aqui vou marcar aqui para gente ir ali né acho que aqui eu vou tentar até abraça zumbi em casa para eles vão passar em casa primeiro e a gente defende ali né e depois a gente parte lá para fazer o que eu ia fazer já que é caminho e passamos ali para defender primeiro né falaram né pessoal a to leva o bloqueador e toma lá né mais perto só que assim eu tento tomar com ele no meu inventário e não toma pessoal só tá funcionando dessa maneira aí eu tomando diretamente do inventário da da base por isso que eu faço isso de pegar e tomar ele lá no no posto avançado né não é porque eu quero fazer isso é porque o jogo não está me permitindo não sei se está bugado se é assim mesmo é normal isso eu não sei tá tá o que me arriscar vindo é eu explodir ele lá longe beleza vou só entrar aqui rapidinho eu já conversar o ataque beleza que 30 segundos começa aí ó O ataque né, prepare-se para o ataque zumbi, deixa eu subir aqui, dar uma olhada, quando começar o ataque né, onde vai tá chegando e o que que vai tá chegando aqui né, Colossal já tive aquela tática né, vê ele ali fora, atraio ele ali fora né, cair a torre e fica dando conta né, de matar tudo, olha a vez zumbi correndo ali, tem mais vindo ali, deixa vir, ferox, mas já mataram já, nem deixou entrar na base, mais zumbi, zumbi, zumbi vindo por lá, ixi já tem vários aqui dentro, finalizar esse aqui logo, show de bola, ficar de olho né, ficar de olho lá ver que tá chegando, Colossal e sair ali fora já pra atrair eles lá fora né, Screamer, Screamer é o berrador né, ele fala, só não tô vendo onde é que tá esse berrador, deixa eu matar aqui, pô cadê o sobrevivente? Opá, Colossal! Vamos passar por isso! Isso aí é só atrair aqui agora e deixar a torre fazer o serviço ali né, já fez já, tá concluindo, já mataram já. Tudo por causa do berrador ali, que a gente não matou logo né, tem uma horda dentro da base. Elimine os zumbis restantes, cadê os zumbis restantes para a gente eliminar, ai eu fiquei mal hein, onde é que tem mais zumbi, acabou? Ainda não acabou, eu tô vendo barulho de zumbi, mas não sei onde é que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui fora, ver se tá por aqui. Olha aqui ó, deixa eu catar aqui as amostras da peste, flecha... Ué, cadê os zumbis que falta? Mataram, alguém achou onde é que tava né. Objetivo concluído né pessoal, agora vamos vir aqui rapidinho ó. Curar aqui e curar aqui né, tem que gastar, não posso ir com ele na... Ruim desse jeito né, deixa eu só guardar isso aqui logo também. Podia ter tocado coquetel molotov ali, não toquei. Beleza, vamos lá né. Deixa eu passar pelo atalho ali. Não sei se é melhor passar pelo atalho. Acho que é melhor né. Passa pelo atalho do que fazer toda a volta lá por baixo. É que ali vai tá meio complicado, ali tem os dois núcleos, um do lado do outro, tem duas infestação né. Uma do lado da outra também. O nosso atalho é pra ser ali assim né. A do escuro aqui fica... Complicado pra ver. Onde que eu tenho que tá indo, mas... É aqui sim. Opa! Subiu com vontade demais dessa vez. Não, não fica atropelando zumbi agora. É só danificar o carro. Beleza, só a gente seguir aqui agora na rua aqui reto. Lá embaixo dobrar a direita né. Pra gente ir lá tomar o bloqueador onde eu dou. Antes da gente ir pra cima dos núcleos né. Tem gente pedindo ajuda, mas agora não. Agora vamos fazer nossa... Nosso objetivo aqui do vídeo né. Que é destruir núcleo pestilento. Que eu quero... Levar logo aí pra gente começar as missões aí do... Do legado né. Acho que já tá na hora já. De a gente começar a tentar ir atrás do legado aí do... Do xerife. Podia ficar de dia pelo menos. Pra eu não ter que jogar nesse... E destruir esses núcleo aí nesse breu né. Esse escuro. Vamos lá. Não tendo colossal ali na volta. Que aí eu acho que vai dar ruim pra nós né. Ali tem mais uma infestação ali ó. Porque esse canto aqui é o que tá pior do mapa né. Tá... Tá bem infestado. Tem várias infestações. Tem vários núcleos ali ainda. Deixando... Deixa eu sair pelo caminho errado aqui. Aqui eu fiz besteira agora. Ah beleza. Deu pra... Pra passar igual. Vou chegar por aqui mesmo. A corrida ali. Tomar o bloqueador. A gente volta aqui. Pega a nossa... Savan e vai lá né. Quase sempre trancada essa porta. Beleza. Vamos aqui. Bloqueador de odor. Aqui ó. A gente tem quatro né. Beleza. Tomamos esse aí. Vamos acelerar. Agora vamos acelerar. Pra dar tempo da gente fazer o que eu quero fazer né. Destruir mais do que um. Como a gente tem que dar mais do que cinco tiros né pessoal. Quero trocar eu acho que a granada. Dependendo ali da posição que der pra gente ficar. Eu vou tocar a granada e começar a dar os tiros tá. Pra ver se com cinco tiros a gente leva. Não sei se leva né. Mas... Ou tocar o coquetel molotov também né. Um dos dois. Acho que a granada vai fazer muito mais barulho. E vai atrair muito mais zumbi também né. Até isso. Já tô chegando aqui já. Tava vendo quanto tempo de vídeo ali. Não tem nem quinze minutos ainda de vídeo né. Beleza. Parar por aqui ó. O carro. O que que é aquilo ali? É só um zumbizinho normal. Vamos lá. Matar ele logo né. Show de bola. É. A gente tá... Eu quero pegar esse da ponta aqui primeiro. Aquilo ali vai vir tudo pra cima né. Quando a gente começar a destruir se eu não me engano. Beleza. Vamos entrar aqui dentro. Onde é que tem uma porta aqui pra gente entrar. É dentro aqui ó. A quantidade de zumbi que tem ali. Deixa eu só matar esses... Esses dois aqui pelo menos. Beleza. Vamos lá. Não posso perder muito tempo. Abri a porta. Tem que abrir fazendo barulho. E vou fechar. Pra dificultar um pouco aí dele. Estarei. Entrando. Deixa eu vir aqui rapidinho. Selecionar já. Logo aqui. Já foi. Um já era. Selvagem vindo ali ó. Deixa eu só equipar aqui. Tem que matar esse selvagem aqui agora. Antes de eu ir pra cima da... Deu. Na cabeça. Um núcleo já foi né. Vamos pra cima de outro agora. Ixi. Deu. Eu devo relater. Um berrador. Saíro da infestação. Eu acho isso aqui. Ah não. Aí vai dar. Vai me atrapalhar. Beleza, vamos fazer isso aí Show de bola Vamos tentar fazer mais uma limpa Pra gente ir nesse outro, né Infestação ali, eu acho que já Outro berrador Mata aqui o berrador logo Boa Já eliminamos as duas infestação já? Acho que foi, hein Cadê o outro núcleo aqui? Não, é lá do lado Já que é, lá em cima Ah, é aqui, ó Aqui vai complicado eu tocar a granada Vamos ver que até o zumbi chegar aqui também Mas tranquilo, né Deixa eu só fazer uma coisa, né Quase que eu fiz besteira Vamos recarregar primeiro É, aqui vai complicar eu tocar Vamos tocar o molotov mesmo, pessoal Recarrega, recarrega Beleza O outro lá Com a granada e cinco tiros foi, hein Aqui não, ok A gente teve que... Ah, isso é besteira Vai, 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 sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Corre, corre, acabou o meu bloqueador de Odon, né Vai conseguir destruir dois núcleos, pelo menos Mata Caraca Errando os tiros, né Beleza Já era Olha lá o inchado Matar logo daqui A gente tem recurso que sobra pra tá pegando aí agora, né Beleza Vamos descer aqui e matar aquele ali na... Na mão mesmo Acho que lá é uma horda de... De berrador Será que eu consigo acertar lá? Consego Vai não, vai morrer? Um morreu, dois Ah, o terceiro não Mas já foi Ah, aquela área que aqui no cantinho tava uma zona, olha aí O que a gente fez Que limpada Aí sim, hein Gosta de jogar com inteligência, né, pessoal Jogando com inteligência A gente consegue aí tá Fazendo tudo aí bem tranquilo Deixa eu só fazer uma coisa aqui que é o... Recarregar isso aqui Que aí já me dá um pouco mais de espaço Deixa eu catar umas flechas aqui no chão É, a gente não vai conseguir tá pegando tudo aqui, né Além que eu vou ter que fazer algumas viagens A gente até consegue, mas eu vou ter que fazer algumas viagens aqui Vou passar primeiro nesse aqui Vou passar primeiro nesse aqui, dar uma olhada já Tem zumbi aqui dentro Tô ouvindo barulho Só não sei onde é que tá Deixa eu achar, deixa eu matar esse... Olha, ali do lado de fora tem um É o berrador logo É... Que miséria morre Vamos ver aqui o que que tem aqui Saco de combustível, né Diz que a gente não precisa tanto Beleza, vou pegar o máximo que dê aqui Porque eu tinha que pegar a van aqui pra perto, né A amostra aqui da peste, mas Eles vão pegar a van pra cá Pra gente poder fazer uma limpa ali E a gente vai ter que levar as coisas aí pro posto avançado, né Qualquer coisa aqui O negócio era criar um posto avançado aqui Nesse aqui do que que é? De material Aqui tem algum que pode ser de material Ó, coleta de materiais Beleza, a gente faz um posto avançado ali agora Que aí a gente facilita a vida da gente Fazer a pilhagem aqui agora, né Deixa eu só parar, ó A van aqui Será que eu tenho que ir até um posto avançado Pra deixar de ter aquele posto avançado Ou em qualquer lugar eu posso estar fazendo isso Deixa eu ver aqui, ó Isso aí Alguns segundos Completando já Beleza E qual que era mesmo? Esse aqui Isso aqui Isso aqui eu acho, né Vamos ver se é isso aqui mesmo, ó É isso aí Tomar como posto avançado Agora eu posso estar fazendo isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui, né Guardar essas cinco flechas aqui por enquanto também A única coisa que a gente faz é pegar o Só os sacos aqui A gente guarda na van, né E aí vamos pilhar agora tudo isso aqui Tem quatro containers pra gente estar vasculhando aqui E além disso aqui E além disso aqui ainda também, né Que eu não peguei Tudo É, consegui fazer o que eu queria pelo menos, né Pessoal Conseguimos aí destruir Dois núcleos pestilentes Eu queria pelo menos O bloqueador de odô, né O bloqueador de odô, né Beleza Deixa eu só largar isso aqui lá já Nesse posto avançado novo Não, é no próximo Não, não faz isso Besteira que fiz Fazendo barulho à toa ali agora Tá, deixa eu largar isso aqui Isso aqui Aqui, 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 né Mas se eu fizer isso aqui Isso aqui também por enquanto Só pra dar Só flecha Deixa eu ficar com umas flechas aí Pra não ter Não ter problema, né Mas vamos lá Vou fazer isso aqui com vocês Aqui, pessoal Pegar o que der Pra gente estar pegando aqui logo tudo Aqui Esse container aqui Tem o molotov Tem mais um container aqui E a gente já vai começar A olhar o do lado ali agora Mas isso aí Eu tava precisando também, hein Esse já foi Vamos partir aqui pro Pra esse outro aqui agora Até que arrebentar Aqui não tem nada Tá vazio Aqui em cima tem o núcleo que a gente destruiu E tem os containers também E tem os containers também, né Pra saco de material Pistola King Vulture Sei lá que Pistola S Calibre 44 Mais a mostra da peste Isso aqui Isso aqui Já encheu o inventário aí E tem três containers Pra gente estar vasculhando ali também Caraca Vai dar pra pegar recurso Que só aqui Tem zumbi aí na volta Barulho De uma horda Eu acho Que tá passando Só guardar mais esse saco Que eu vou vir de lá pra cá Vasculhando tudo E a gente vasculhar Todos esses aí, né Ó É uma horda Eles tão dentro ali Da Eles não viram da gente Incomodar Tranquilo Pegar o restante Isso aqui Foi Que tem o container aqui Que é a mesa Aqui ó Aqui tem mais um Opa Kit de reparo Pro carro Muito bom Tava precisando Isso aí Mais uns lanchinhos Aqui já era Tem que subir Em cima do prédio Depois aí Pra eu estar analisando A área Tem três container Eu já enchi, né Deixa eu só abrir aqui Já deixar aberto Pra conseguir pegar Mais coisa ali Que livro também, né Beleza Vamos lá Guardar aqui No nosso Posto avançado Quero ver se depois Ainda vou destruir Mais uma infestação Que tem ali, né Pessoal Vamos Só fazer a limpa Aqui primeiro, né Em tudo E a gente vai Naquela infestação Que tem ali, né Aqui já foi É aqui, né Que eu deixei ali Pra trás Ou não Aqui é mais Mas por que que ficou Preto se eu não Peguei tudo, né Não era pra ter Ficado preto Só porque eu abri Os Conteir Não Se tem item Dentro Deveria continuar Marcando ali, né Mais remédio Muito bom Energético E aqui mais uma Bolsa Bom, também Cafézinho É sempre Bom ter, né E aqui tem mais Aqui tem seis Containers Pra vasculhar Aí sim O dois Já foi Saco de remédios Beleza Não vai dar Pra tá pegando Tudo aqui agora Vamos lá Largar ali Rapidinho É aqui, né E mais um Saco ali Agora, hein Já foi Um de remédio Um de material Não sei se dois De remédio Agora Não me lembro A gente já vê Isso na van Aqui agora, né Só chegar aqui Pra gente tá Largando Ah, o de combustível Né Combustível Que a gente não Precisa de jeito De nenhum De tanto combustível Que a gente já tem Difícil a gente Gastar tudo Que a gente tem Mais um pouco De remédio De analgésicos, né Tem mais Esse container Aqui E tem mais um Pra gente Dar vasculhando Aqui Beleza E tem de luxo Tem que ver Onde é que eu consigo Subir Acho que é por trás Deixa eu subir Ali pra gente Tá analisando A área Aqui, ó Deixa eu subir Rapidamente Aqui pra gente Dar uma analisada Se tem mais Alguma coisa Pra gente analisar Na volta Aqui, né A gente deu Boa limpada Aqui Agora Nesse canto Aqui Agora Tem mais um Núcleo Por aqui Tem lugar Pra inspecionar Ainda ali Beleza Restaurante Ali Pra gente conseguir Comida Ainda Todos os locais Já foram Inspecionados Ali É o Inchado Aqui Já foi Tudo Inspecionado Agora Só A gente Descer Show De bola Deixa eu Só passar Aqui Na van E eu Vou passar Ali No posto Avançado Pegar Coisa Pra nós Que a gente Tá Sem Medicamento Com Pouca Flecha Sem Nenhum Molotov Chegando Aqui Ó Vou pegar Aqui O medicamento Sem Saquinha Estamina Molotov E pegar Mais umas Flecha Leve Que a gente Tem Beleza Deixa eu Só sair Aqui Agora Dá pra A gente Andando Deixar A van Aí Mesmo Que ela Não vai Conseguir Passar Por aqui Né É Do ladinho Vamos ali Andando Mesmo Na corrida Tentar Destruir Esse Ah Tem Três Berrador Mas parou Bem Da hora Que eu ia Beba Que Tá Louco Olha Ali Olha Ali Olha Ali Ah Errando Todas As Boa Agora Ele já Berrou Né Agora Não adianta Agora É só Pegar Aqui Aí Fogo Peguei Só Um Só Tá Louco Quero pegar O último Berrador Que tem Cadê O último Berrador Morre Feliz Tentou Me pegar Pelas Costas Morre 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 Tô tentando te acertar, fio. Vai, vai. É, para de te chamar de zumbi pra cá. Ó, vamos tentar fazer a limpa aí agora, né? Nessa zona que tocou aqui agora. E rapidamente. Cadê? Cadê o zumbi? Falta três aqui pra acabar a infestação. Os núcleos foi mais fácil, né? Só mais um e acaba... Beleza. Limpamos mais uma infestação. Agora eu vou catar minhas flechas aqui tudo, né? Quantidade de flecha. Ixi, tem vários container aqui pra eu tá... Pá, mas para de abrir e fechar essa porta. Cata as flechas. Miséria. Isso tá louco. Agora sim. Entra. Caraca, tem quatro container aqui pra gente tá vasculhando. Tudo ali pra trás, né? Ah, com que tem um molotov eu posso gastar de monte, né, pessoal? A gente faz com combustível. E como combustível tem de sobra, né? Parar de poupar um pouquinho agora os molotovs. Que foi um negócio eu usar ali, ó. Um saco de comida. Muito bom. Mais um container aqui pra gente vasculhar. Mais umas flechas aqui já era, né? O que que aqui tem agora por enquanto? Tem mais essa infestação aqui? Tem alguma missão no mapa? Tem missão nenhuma, né? Agora tem um, dois, três núcleos faltando quatro. É isso que falta mesmo? É isso aí mesmo, né? Falta só quatro. Esses dois aqui. Não sei se a gente consegue destruir os dois com um bloqueador de novo. Tem mais esse aqui. E aquele lá de cima, né? Mas beleza, vamos pegar a van. Vamos passar nisso aqui primeiro. E depois a gente vai ali naquele outro... Naquela outra infestação ali. Vamos lá. Vamos tirar essa... Essa missão aqui. Tô fazendo besteira aqui, tia. Pega aqui. Já guardar aqui os recursos que eu peguei ali no posto avançado, né? Só o saco que não, né? O saco tem que levar. Ah, podia dar pra colocar no posto avançado, mas ali que não adianta, né? Se eu volto lá, eu vou estar perdendo recurso, né? Vou pegar mais um pouco de... De Molotov. Já que a gente tá aqui. Recarregar aqui, ó. A besta que faltava uma flecha ali. É, vamos lá agora. Passar naquela torre ali pra gente observar. Ver se tem mais alguma coisa pra gente analisar. E depois vamos dar aquela infestação lá. Destruir mais aquela infestação lá. Tá, tá. Tão encaminhando aí pro fim aí dos núcleos, né? Ah, não. Aí tá me tirando, né? Ali, ó. Não. Vou passar reto aí da torre. E vamos lá. Naquela infestação, né? Acho que os berradores aqui não vieram atrás, né? Os berradores não. Selvagem. Aqui é coisa. Finaliza esse aqui. O dia que a entrada é por aqui, né? E aqui que eu queria vir. Poxa, já eliminou a infestação que tinha? Já subiu a infestação que tinha ali? Aí sim, né? Não tem missão nenhuma no mapa mais, né, pessoal? Acabamos com todas as infestação. Não tem nenhuma infestação. Só tem os núcleos pestilentos agora. A gente conseguiu limpar o mapa aí de uma maneira... Oca, né? Eu destruí aquele enclave hostil que tinha aqui. Agora eu não lembro que tinha um enclave hostil aqui, né? Agora eu não lembro se eu destruí. Não tá aparecendo ali mais. Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!